E eu sei porque você não trocou de carro ainda, tá esperando uma taxa especial, principalmente você que quer carros da GM, vem pra desbrasa. O Ivan promete que nessa Páscoa, nesse feriado, você tem uma taxa especialíssima. Vai sair andando de carro zero? Com certeza. Você que já optou pelo seu Chevrolet Zero, é aqui na desbrasa que você vai fazer o seu melhor negócio e com uma taxa super especial. Que taxa é essa, pelo amor de Deus? A partir de 0,47. Gente, olha que loucura, 0,47. Dependendo do valor da sua entrada, você entra nessa taxa. Você pode trazer o seu usado e dar como parte de pagamento. Sem dúvida. Avaliação boa? Avaliação fantástica. Faço troca com troco. Financiamento, já te disse, a taxa é fantástica, é incrível. Fantástica mesmo. O teu melhor negócio é na desbrasa. Vem cá, vem cá, não deixa ele passando aí, mostrando o pessoal. Já tem gente olhando, pessoas se interessando. Você pode vir aqui e eu tô sabendo que o Celta tem a pronta entrega também? Celta tem a pronta entrega, tenho várias cores, com vários opcionais, ar-condicionado, sem ar-condicionado. Maravilha. Pronta entrega aqui com a gente. Isso é bom demais. E você pode trazer o seu usado e dar como parte de pagamento, uma excelente avaliação, entrar nessa taxa de 0,47, fazer o seu test drive, conhecer o novo Costa de pertinho também. Agora eu quero endereço, né, pessoal? Correr. São dois endereços, na verdade, pra você não perder. Pode falar. Avenida Dom Pedro I, número 329, no Cambuci, ou na Avenida do Estado, 6844, também no Cambuci. Telefone de vocês? E o telefone 6915-6400. Olha, só é desbrasa, hein? Vem pra cá. Vem correndo pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.